A Patinha Pintarinha A Patinha Pintarinha Gosta muito de brincar Ela passa o dia inteiro No terreiro a cistar Cisca pra lá, cisca pra lá Da velha porta e torna a ciscar Cisca pra lá, cisca pra lá E vai girando querendo brincar A Patinha Pintarinha Gosta muito de brincar Ela passa o dia inteiro Do terreiro a cistar A Patinha Pintarinha Gosta muito de brincar A Patinha Pintarinha